E aí galera, boa tarde, boa tarde, são 17 horas e 20 minutos, hoje dia 23, 23 de 6 de 2015, Rodovia Reis Bittencourt, Rodovia BXC16, estado do Paraná, sentido do sul, estamos quase na divisa do estado de Santa Catarina, estamos passando aqui já próximo a Rio Negro, olha meu óculos, o sol está batendo claro agora, olha meu óculos, cheio, só fica bem, bem de frente, está se pondo o sol já, não dá para tirar, não, essa rodovia é pedagiada, ela, já falei no vídeo anterior aí, mas é muito perigosa, porque tem muita curva, muito tobogã, o pessoal abusa das ultrapassagens, às vezes pega muito caminhos pesados, com o campeonato urbano de Rio Negro, pega muito caminhão pesado e às vezes a galera não respeita aí, porque não quer ficar atrás, o segundo, às vezes o caminhão carregado de pinos, aí que tem muita extração de pinos aqui, eucalipto, daí a galera, quer passar ou não dá, se aproveitar disso, e acaba dando muito acidente, o pessoal que vem muito do sul para cá, vem às vezes com cargo horário, correndo, tudo aí, não tem muita experiência, se joga nessas curvas aí de qualquer jeito, e eles mesmos já podem ver aí, que existem vários acidentes aí nessas curvas aí, são centenas, a autopista, ela te retira as cruzes, que o pessoal coloca aí, mas são infinitas cruzes que tinha aí de pessoas mortas aí, tudo, apesar de que nasceu em 86, 87, não querendo discriminar ninguém, né, mas um pouco mais, é gente sem muita experiência, que abusa, acha que já sabe tudo, acha que aprendeu tudo no caminhão, e às vezes excesso de cargo horário, dirige cansado, é noite, galera, vamos devagar, respeita o limite do corpo, respeita o limite da rodovia, tem um pouco de bom senso, o importante é você chegar com a carga inteira, chegar de boa, tranquilo, não ter problema com, com acidentes, essas coisas, porque às vezes um acidente aí pode deixar você paraplégico pro resto da vida aí, por causa de uma bobagezinha, por causa de um segundo, às vezes, que você quis ganhar, ou um minuto a mais, isso acaba refletindo pro resto da sua vida, o caminhão, o patrão compra outro, contrata outro motorista, e tá tudo resolvido, agora, uma coluna vertical, pescoço, não se compra em qualquer mercado, não, aqui a cidade é entrada pra cidade de Rio Negro, então, eu quero agradecer a todo mundo que curte meus vídeos no YouTube, estamos quase chegando aí nos 25 mil inscritos, são muita gente bastante ativo, o canal, o pessoal se comunica bastante, e pena não poder interagir individualmente com cada um, mas sinto-se abraçado, sinto-se, é, como se fosse da minha família, porque eu gosto de todo mundo que tá interagindo, que tá sempre comunicando, compartilhando os vídeos, aconselho aí, pra quem tá começando, novo na estrada, ou pra quem vai começar, é ter bastante cuidado dessas curvas, gente, pelo amor de Deus, o que eu mais vejo de acidente das estradas são, é, em ultrapassagens indevidas em curva, principalmente em curva, caminhão, normalmente a maioria em curva, quase, quase 85% dos acidentes que se vê nas rodovias, é acidente em curva, e acidente em curva, é, má operação do veículo, 90% é má operação do veículo, principalmente em lugares que você não conhece, procure diminuir, procure passar mais devagar, nas pistas que você não conhece tanto, a noite, principalmente, é, tem curvas que puxam muito, é, praticamente jogam o caminhão pra fora, com uma engenharia mal, mal feita, né, então, tem que procurar, dirigir com mais atenção, num lugar que menos, que se conhece pouco, nessa região aqui, dessa rodovia aqui, do estado de São, Paraná, que liga até o Rio Grande do Sul, é um região muito movimentado de caminhão, é, tem muita gente, que, acelera demais essas pistas aqui, as curvas são muito traiçoeiras, conheço muita gente que morreu, conhecia, né, muita gente, já fiquei sabendo também, de muita gente que morreu nessa estrada aqui, pela impaciência, pela intolerância, e, querer chegar mais rápido, ó, galera, daqui pra lá, é o estado de Santa Catarina, a divisa aqui, ó, essa ponte aqui, isso aqui é o Rio Negro, se não me engano, você não conseguiu, mas é, deve ser venível, então, galera, o, às vezes, um pouquinho, o, que você fica atrás, diminui numa curva, às vezes, você pode ganhar muita vida, nada, isso é mensagem que tá vindo no celular, né, então, agora veio sinal, né, pra você dizer, quanta gente fica tentando se comunicar, né, então, é difícil pra mim, interagir individualmente, aqui, já estamos chegando no próximo Amáfora aqui, cadê meu amigo Tadeu, hein, Tadeu, Claudineia, Martenove, tem mais uma galera, hein, cadê os flogueiros daqui, tem uns flogueiros muito doidos aqui, sei lá, é flogueiro, rapaziada, eu tava pensando assim, a pô, flogão, pra quem não sabe, flogão é, é o pessoal que tira foto aí, de caminhando na estrada, da rodovia, de caminhos bonitos, esse coisa da água, ele faz, ele posta na internet, rapaziada, o flogão de caminhão bonito tá cheio, então, até eu nunca vi o cara ser criativo, ele fazer um flogão só de caminhão velho e feio, caminhão sujo, com a roda suja, que vem lá, patinou na lama, pra sair do atoleiro, tá tudo empoeirado, rapaziada, eu acho que ia dar uma boa, hein, ia ser um diferencial muito grande, porque, até agora, você só vê caminhão top, né, qualificado, vai ser um diferencial muito grande, quer fazer um flogão assim, só de caminhão que trabalha no barro pesado, sujo, as rodas sujas, cabine, tudo lameada, e, do meio do mato, canavieiros, os graneleros, que sujam tudo a lona, pra transportar no meio do, do poeirão, essas coisas, até agora, eu nunca vi um flogão assim, ia ser interessante, caminhão com a lona rasgada, de tanto que já trabalhou na estrada, caminhão antigo, modelos antigos, que abriram o país, ia ser uma ideia boa, um flogão assim, caminhão só diferenciado, aí, eu acho criativo, hein, interessante, eu seria um que iria curtir, porque, né, de caminhão, brilhando, alumiando, aí tá cheio, rapaz, tá cheio, então, galera, é, quero também salientar e pedir desculpa pra todo, o pessoal aqui pede pra curtir as páginas, pra curtir, é, é, link, gente, é muita coisa, gente, eu não consigo, é, é, quem faz vídeo, é difícil conseguir fazer esse tipo de coisa, curtir lá, os vídeos dos outros, assistir os vídeos, e, de vez em quando, quando dá um tempinho, eu assisto, mas não é sempre que dá, pô, gente, curte lá, vai lá, manda vídeo lá, eu não consigo, é muita coisa, gente, não dá pra ficar, interagindo, são, trocentas pessoas, por dia, mandando link de páginas, link de flogão, link de isso, daquilo, eu não consigo curtir tudo, mas, na medida possível, a gente vai ajudando, vai empurrando, dando a força, vendo um, vendo o outro, pra não discriminar ninguém, deixar ninguém pra trás, valeu, galera, já estamos no estado de Santa Catarina, vamos fechar o vídeo aí, já são, dezessete horas e trinta e cinco minutos, dezessete, não, dezessete e vinte e sete minutos, não, eu já falei dezesseis horas, era dezesseis, com as dezesseis, já falei errado, já oraram, como aqui no estado de Santa Catarina, minha, meu, belo estado de Santa Catarina, pra quem não sabe, eu sou Catarina, sou lá, de perto Ibirama, pego ali, Rio do Sul, vai lá pra Ibirama, José Boiteu, é, presidente de Getúlio, aí vai lá, pra dentro da Serra da Abelha, Rio dele, que nasce lá no lugarzinho chamado Rio Bruno, Bruno Schneider, valeu, galera, um abraço, boa noite pra todo mundo, aqui é a nossa máfia,